Intitulado como a Vingança Inevitável, as imagens mostram um pequeno robô operado a controle remoto e equipado com uma câmera que dribla a segurança e invade a casa do ex-presidente na Flórida. Trump está jogando golfe acompanhado por assessores. O equipamento localiza Trump, que envia as coordenadas. O computador então digita o texto, o assassino de Soleimani e seu mandante pagarão o preço. A mensagem chega ao celular de Trump, ao mesmo tempo em que o drone recebe a ordem de ataque. O general Kassei Soleimani, um dos homens mais poderosos do Irã, é morto quando a sua comitiva deixava o aeroporto de Bagdá, no Iraque. O bombardeio foi autorizado pelo então presidente Donald Trump. Pois é, o que acabamos de ver foi a simulação ao atentado a Donald Trump pelo Irã pela vingança ao general mais poderoso do país, o general Kassei Soleimani, que foi morto em janeiro de 2020 e até hoje o Irã tenta vingar a sua morte. Pelo menos é o que dizem, principalmente os americanos. O vídeo que vimos está no site supremo do Irã, do Ayatollah Khanney. Mas essa história de que o serviço secreto dos Estados Unidos recebeu informações sobre o plano do Irã para matar Trump é pura balela. E eu já te mostro por quê. Tanto que o Irã rejeita essas acusações, a que chama de maliciosas inclusive. E por quê? Bom, é lógico que tudo o que a inteligência dos Estados Unidos quer é, de certa forma, montar mais uma cortina de fumaça para desviar o foco de onde verdadeiramente veio a trama para matar Trump. E você verá no vídeo de hoje quem realmente está por trás deste atentado. E também os motivos que levam certos poderosos a tentarem assassinar Donald Trump, o próximo presidente dos Estados Unidos da América. Também não deixem de dar o seu like para aumentar mais ainda o engajamento deste vídeo para chegar a muito mais pessoas. Porque a verdade precisa ser mostrada. E também não deixem de se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo meu aqui quando sair. E bora compartilhar este vídeo só com todo mundo. Porque é muito importante para abrir o entendimento das pessoas sobre tudo o que acontece por trás das máscaras do Brasil e do mundo. Bom, mas antes de mais nada, gostaria de falar que não é porque o Irã rejeitou as acusações de envolvimento com o atentado ao Donald Trump que digo que eles não fizeram isso. Mas sim porque, do modo como tudo aconteceu, está mais do que claro para mim e muitos outros que houve uma armação, sim, mas não de Donald Trump. Como ainda tem muitos cegos aí, sei lá o que, que acreditam nisso. Mas sim uma armação do próprio sistema, onde os poderosos deste mundo, os globalistas que colocaram Biden em 2020, queriam novamente deixá-lo no poder. Mesmo que para isso tinham que matar Donald Trump. Então vamos lá. E para começar, é essencial dizer que o sniper que estava fazendo a proteção do comício de Trump, disse que ficou por mais de três minutos com o atirador do Trump na mira e o chefe dele não permitiu que ele puxasse o gatilho para resolver o problema. Como é que pode um negócio desse? Impedindo-o de matar o assassino antes que esse atirasse em Trump. Ou seja, tudo estava sob controle e ordens de cima que queriam que Trump fosse, de fato, eliminado. Tanto que o atirador que disparou contra Trump foi identificado uma hora antes do disparo. Vejam só que coisa. Quanta insensatez, não é mesmo? E mesmo assim, deixaram o Trump falar lá no palanque e o cara agir tranquilamente, se posicionando em cima do telhado para fazer o disparo com toda a precisão. Tanto que os apoiadores de Trump viram o atirador e alertaram a polícia sobre ele. Mas a polícia nada fez. Eu até mostrei uma dessas denúncias aqui no meu último vídeo aqui do canal. Vejam só. Bom, aqui o cara diz que viu o atirador subindo no container com um rifle. E ele avisou o serviço secreto que nada fez. E ainda uma testemunha ocular diz que alertou vários policiais e membros do serviço secreto sobre um homem no telhado com um rifle. Mas eles o ignoraram. CIA, FBI, etc. não fizeram nada. Esta é uma prova incontestável de conspiração do sistema. Pois é, pois é, pois é mesmo, né? Quando a gente diz que o sistema é foda, não estamos brincando. Mas a verdade vem à tona. Para podermos desmascarar todos esses poderosos do sistema que querem, porque querem nos controlar, tirando a nossa liberdade e querendo também nos fazer escravos deles. Mas antes que vocês digam que é só isso, calma que tem mais. Como na imagem que vemos agora, onde você pode ver aí que não é que houve uma falha do sistema de segurança. Mas sim, tudo planejado nos mínimos detalhes para que o atentado tivesse sucesso e eliminasse Donald Trump. Como a distância do atirador para Trump, que estava a menos de 150 metros. Além do atirador estar com uma visão ampla e geral do posicionamento onde estava Donald Trump. Onde podemos ver no quadradinho pontilhado em cima da grama e também à esquerda no quadrado pontilhado, temos o local do atirador que estava numa posição elevada de todo o comício. E isso ainda sem contar na bandeira colocada atrás do palco, onde Trump estava, que dava a direção correta do vento, para melhor posicionar o atirador. E o que se questiona no momento, ou a pergunta que não quer calar, é, por que ou como esse atirador conseguiu se posicionar tão próximo do ex-presidente Trump, com uma arma ainda em uma posição assim tão privilegiada, não é mesmo? E outra pergunta que faço a vocês, meus amigos e minhas amigas, é, em uma distância tão pequena assim, por que os policiais que faziam a segurança de Trump, não estava ali em cima do telhado onde o atirador estava? Afinal, não seriam eles, os seguranças, que deveriam estar naquele lugar, ao invés do atirador, por ser tão perto assim, né? Bom, não é à toa que o Serviço Secreto dos Estados Unidos está sob o escrutínio após essa tentativa de assassinar Donald Trump. Então, a verdade é a seguinte, primeiro que não houve tentativa nenhuma de Donald Trump em colocar a sua vida em risco, encenando esse atentado, né? Ainda mais mexendo a cabeça sem parar, quando o cara que estava lá para atirar ainda matou uma pessoa, não é mesmo? Mas ainda tem gente, ou nem sei o que posso falar, né, idiotas, que acreditam nisso. Assim como o entrevistado da Globo, que teve que engolir a seco a resposta de outro entrevistado inglês, que de certa forma mandou ele calar a boca. Vejam só. É o espetáculo que consegue ser, de alguma maneira, orquestrado. É impressionante a assertividade das fotografias que saíram a partir do atentado, o gesto do presidente Donald Trump, a atuação, inclusive, do Serviço Secreto, é muito estranho que ele está sendo muito questionado e também a atuação, de certa forma, do público no seu entorno. É um teatro perfeito, digamos. Brian, a gente viu que você pediu a palavra, por favor. É, eu acho irresponsável falar desse atentado hoje como se fosse uma armação. Não acho digno de um veículo de qualidade como a Globo News. É quase impossível pensar nisso, por favor. Nem vou entrar nisso. Me surpreende ouvir isso num veículo como a Globo News. Gente, por favor. Pois é, eu até diminui aqui a fala desse esquerdista, porque como o inglês falou, não dá nem para aguentar ouvir o que esse asqueroso jornalista da Globo falou. Mas a outra clara evidência que devemos ter em mente é que Deus é quem está acima de tudo de todos e no controle de tudo. E que só deixou isso acontecer mesmo para que os poderosos do planeta dessem um tiro no próprio pé, já que nada supera a magnífica e soberana inteligência de Deus. Mas esse ocorrido também serve para abrirmos os nossos olhos para o que acontece no planeta, que vai além de uma guerra somente espiritual entre o bem e o mal. Existe também uma guerra física entre o bem e o mal. Onde do lado do bem existe uma certa aliança da terra coligada a militares de vários países que já falei aqui um pouco a respeito nesse canal. Que lutam pela liberdade da humanidade. E onde também temos alguns poucos políticos e governantes, como o Bolsonaro, o Trump, o Milley e o Bukele, entre outros, que trabalham em prol de uma maior liberdade e prosperidade dos seus países. Lutando contra todo um sistema de dominação e controle, além das ideologias satânicas que querem nos impor estes grandes globalistas e os que se acham donos desse mundo. Estou falando nada menos do que George Soros, Bill Gates, família Rockefeller e os Rothschilds. Tanto que o filho do Sr. Soros, Alex Soros, mandou essa proposta em seu X antigo Twitter. Dizendo que gostaria de dar uma ameaça violenta a Donald Trump com um direto buraco de bala 47. Pois é, tá bom pra vocês? Só que esses são os considerados defensores da liberdade e da democracia em nosso querido planeta. Quanta insensatez, não é mesmo? Então só para termos uma ideia de quem estamos falando, veja o vídeo agora. Pois é, então quer dizer que a China, um país completamente ditador e comunista, que persegue e mata cristãos, deve fazer parte de uma nova ordem mundial? Pois é, para quem não sabe, esse é o seu George Soros. Acho que não foi à toa que veio da China um certo bichinho aí, né? Agora, por que esses globalistas querem? Porque querem eliminar Donald Trump. Já que quando Trump estava na presidência dos Estados Unidos, isso não impediu eles de arquitetarem os seus planos maquiavélicos, né? Bom, então agora nós chegamos num ponto mais emblemático aqui do nosso vídeo. Porque a verdade é que Trump, sendo presidente agora dos Estados Unidos, simplesmente ele vai acabar com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Ou no mínimo tentará de todas as formas acabar com essa guerra. Agora, por que eu falo isso com tanta certeza? Ora, porque Trump vai simplesmente acabar com toda essa farra dos cofres públicos americanos para a Ucrânia, que financiam esta guerra. E por que falo farra? Bom, só para começar, são mais de 95 bilhões de dólares para a Ucrânia e Israel, liberados pelo Senado americano ainda este ano, onde destes 95, 60 bilhões são para a Ucrânia. É claro que a sua grande maioria é em ajuda militar, não é mesmo? Mas logo da Ucrânia, né, que é simplesmente o país mais nefasto e com certeza talvez mais criminoso até do que a China. Porque fazem certo tráfego aí de pequenos para vários laboratórios de biotecnologia, principalmente para subtraírem certas substâncias, né? Mas este é um assunto que ficará para o próximo vídeo. Agora, o importante a frisar aqui é ressaltar que Biden e seu filho, assim como o Obama e sua esposa, ou esposo, sei lá, e o casal Clinton, recebem uma mega fortuna de bilhões de dólares com dinheiro enviado à Ucrânia, onde o Zelensky, ao receber o dinheiro, repassa uma gorda parte para eles, branqueando assim o dinheiro enviado. Bom, assim como fizeram e querem fazer novamente, né, aos irmãos Batistas com o Lula, né, quando fez a sua aposentadoria, né, da qual o Palocci mesmo delatou. Mas por isso mesmo, é claro e óbvio que querem eliminar Trump. Porque com Trump, assim como foi com Bolsonaro aqui no Brasil, a mamata acaba de vez. E isso é tudo que os gangsters, né, da democracia, né, que eles chamam, né, principalmente agora da democracia americana, não querem que acabem, né. Por isso também que tanto Obama quanto Clinton queriam que Biden continuasse na presidência e não outro, mesmo que fosse o outro do seu próprio partido. Mas agora, como já sabem que já perderam, principalmente com o Biden, aí a coisa ficou mais séria do que imaginavam. Tanto que agora os financiadores de campanha do Biden estão desistindo de apoiá-lo, né, onde já congelaram 90 milhões de dólares. Agora estão preocupados muito mais ainda, né, com a escolha do vice do Trump, que inclusive já contribuiu para a paralisação do projeto de ajuda dos 60 bilhões de dólares à Ucrânia. E de repente, Biden aparece doente e cancela seu discurso em Las Vegas. Mas, para quem não sabe, muitas vezes, para certos políticos, a tal doença COVID-19 é um sinal de que irão eliminá-lo, ou pelo menos tirá-lo do jogo político. Então, me parece certa a saída de Biden para a entrada, talvez, da sua vice, Kamala Harris. Bom, e assim terminamos o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, ativar o sininho das notificações, se inscreverem aqui no canal. E bora compartilhar esse vídeo só com todo mundo para que todos conheçam a verdade, né, deixem de ficar cegos e conheçam realmente as verdades que estão chegando para que todos possam abrir as mentes, porque elas precisam ser mostradas para todo mundo, né, a fim de que não sejamos mais enganados, né, por esses poderosos. Um beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde, nos ilumine e nos livre de todo o mal. E a gente se vê no próximo vídeo.